Triste e sozinha Quando ele chegou E com o seu olhar Me disse coisas que nem dá pra falar E agora não sei mais O que é tristeza Porque toda a minha vida ele mudou Me fez ver o mundo Como eu nunca vi Gostou-me que é possível ser feliz Ele me amou E fez de um sonho Realidade Felicidade me deu Ele me amou Me deu sentido E nunca mais Você Quem era eu Quem era eu Agora não sei mais O que é tristeza Porque toda a minha vida ele mudou Ele me amou Me fez ver o mundo Ele me amou Me deu sentido E nunca mais Você Quem era eu Quem era eu Quem era eu Eu Quem era eu Quem era eu Quem era eu Quem era eu Obrigado.